Música Olá, muito boa tarde! Fim de semana com muitas atividades esportivas. Tem desde os Jogos Indígenas, Judô, Natação e até o Futebol Profissional. Basta você se programar para acompanhar as competições esportivas. Os Jogos Indígenas Urbanos acontecem neste domingo a partir das 8 horas no Parque do Soter. A sexta edição dos Jogos é organizada pela Fundação Municipal de Esporte aqui da capital. Ao todo, são 18 comunidades representando as etnias Terena, Guarani-Caiuá, Guató e também Caduel. O evento deverá reunir cerca de 700 atletas. Uma atleta aqui de Campo Grande tem se destacado e ganhando destaque nacional. A campeã paranaense, vice pela Copa do Brasil, é a jogadora Isabela Vieira, de apenas 20 anos. Agora, ela sonha com a seleção brasileira feminina. Vamos ver, roda aí! Isabela Vieira é a única filha do Tito e da Elaine. Hoje, ela é um dos destaques no time do Foz Cataratas e, por isso, conversou com a reportagem pelo vídeo. O time que ela defende é o atual campeão paranaense de futebol e vice-campeão da Copa do Brasil. Em julho, a gente foi campeã paranaense. Em outubro, a gente tirou o Santos da Copa do Brasil, na Arena Barueri, com 1 a 0, nas quartas de finais. Em dezembro, a gente foi vice-campeã da Copa do Brasil. A gente já perdeu apenas para o time do Rio de Janeiro. Isabela começou a jogar aos seis anos. O pai conta que nem é tão fanático assim por futebol, mas que sempre acompanhou a filha nos treinos e jogos. Sempre acompanhei. Nunca deixei ela ir sozinha aos treinos. Nas quadras, geralmente, eram mais homens. Então, eu estava lá para acompanhá-la. Na conversa gravada do alojamento da equipe no Paraná, Isabela conta que já jogou nos principais times de futebol de salão de Mato Grosso do Sul e também já defendeu as cores do comercial. Ela diz que o futebol feminino ainda enfrenta preconceito e precisa de investimento e visibilidade. O futebol feminino, hoje em dia, já melhorou muito, mas ainda tem que melhorar muito mais. Grandes lutadoras como a Marta vêm buscando isso cada vez mais, vêm aparecendo e buscando mais patrocínios, buscando mais campeonatos. Mato Grosso do Sul precisa de mais apoio, precisa de pessoas que se interessem pelo futebol feminino, porque a gente tem meninas, tem jogadores excepcionais ali, falta somente estrutura. Isabela, que interrompeu a faculdade de fisioterapia no segundo ano para investir no futebol, acredita que 2011 pode ser o ano de realizações profissionais. Isabela Vieira agora tem 20 anos e não pode mais jogar na seleção sub-20. O desafio agora é disputar com atletas do primeiro escalão uma vaga na seleção brasileira principal. Apesar da concorrência, o sonho da volante suma tugrossense é vestir a camisa verde e amarela nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem. Qualquer atleta, hoje em dia, que joga futebol ou qualquer outra modalidade sonha com seleção brasileira, que é o ápice de qualquer carreira. E é isso que eu quero também, treinar, trabalhar, crescer dentro do futebol feminino para poder um dia vestir a amarelinha. Para realizar o sonho, Isabela conta com o apoio da família, principalmente da mãe, que fica com o coração apertado com a distância, e também da dona Antônia, que ajuda a organizar as coisas da atleta e torce por ela. Eu sonho em ver ela jogando na seleção brasileira. Esse é o meu sonho. E das minhas filhas também, que curte muito a Isabela. Não adianta a gente falar que vai matar a saudade pela internet, pelo telefone, que não é a mesma coisa. E meu desejo é sempre estar perto. Então, sempre que eu posso, nós vamos acompanhá-la, vamos assistir alguns jogos. Eu quero que ela seja feliz, que ela faça o que gosta e que se ela tiver que ir para a seleção principal, que vá com Deus. E que se tiver que ir para o exterior, que vá também. Copa Ensino Médio de Futsal. A competição reúne 16 equipes e tem rodada neste final de semana, a partir das 2 horas da tarde deste sábado no Ginásio Pelezinho, que fica ali na rua Arthur Jorge. Teotônio Vilela contra Neider Vieira, Mário Grandino contra o Guionatos, Dolor de Andrade contra o Colégio Tic Tac, Lúcia Martins Coelho contra a Escola 11 de Outubro. No domingo, também à tarde, a partir das 2 horas, jogam Raul Santos e Matos, que é o time da FUNLEC, contra José Scampini, José Hugo Rodrigues contra o Alexander Fleming e o Dom Bosco contra o João Carlos Flores. Fechando a rodada, Arturo Vasconcelos joga contra a equipe Nova Escola. Neste final de semana, teremos a disputa do Open de xadrez e também a disputa de uma competição simultânea. Bom, para ter mais informações sobre essa competição que vai ter no domingo e também sobre a apresentação, que eles chamam de simultânea, eu converso agora com César Leão, que é o presidente da Liga de Xadrez de Mato Grosso do Sul. César, como que vai ser essa simultânea, né, essa apresentação que vocês chamam aí no xadrez? Alexandre Fier, ele é um GMI, está entre os 90 melhores em xadristas do mundo e vai enfrentar ao mesmo tempo 40 pessoas, entre elas os melhores do estado, como Fernando Freire. E essas pessoas que ele vai enfrentar, tem faixa etária ou são os 40 melhores de qualquer faixa etária? De qualquer faixa etária, inclusive Marjorie Garcia, que é a campeã brasileira em 2009 e tem apenas 10 anos de idade. Essa apresentação, essa simultânea, não é muito comum aqui no estado, não é mesmo? Realmente não. O último evento desse porte aconteceu em 2004 com o argentino Facundo Quiroga e ele venceu, enfrentou 20 atletas sul-matogrossenses e venceu apenas 6. Onde vai ser essa apresentação e em qual horário? Colégio Joaquim Murtinho, a partir das 16 horas, sábado, dia 21. Tem algum custo para ver essa simultânea ou não? Não há custo nenhum. A intenção da Liga de Xadrez é estar massificando o xadrez para que possa atingir a todos os sul-matogrossenses. Em relação, no sábado vai ter essa simultânea e no domingo tem uma competição, né, um Open. Como que é o nome dessa competição? É o primeiro Open Alexandre Fier de Xadrez. Emília Chacon para o Esporte MS. No próximo bloco tem informações do Campeonato Estadual e os preparativos para uma rodada decisiva. O comercial precisando vencer de qualquer forma. Aguarde só um minutinho. No próximo bloco. No próximo bloco. No próximo bloco. Obrigado.